Voamos até o Marrocos, no norte da África, sem nenhum roteiro, nem mesmo um hotel tínhamos em mente. Após desembarcar, pegamos um táxi. A gente não falava a mesma língua, então a comunicação foi improvisada. Conseguimos chegar ao nosso destino, a entrada da Medina de Fez. As Medinas são áreas urbanas históricas, a parte mais antiga da cidade, cercadas por muralhas que as protegiam nos tempos antigos. É o coração de Fez, com mais de 1.200 anos. Ao chegar tudo era novo, uma cidade fervia de pessoas por todo lado. Ali o GPS não funcionava, então resolvemos andar sem rumo para conhecer melhor. Essas foram nossas primeiras impressões em Fez, e você pode ver no primeiro vídeo. E aí, bom André? E agora, nesse vídeo, se prepare para a nossa jornada. Foram três dias intensos nesse labirinto. Sem planos, sem roteiros, apenas as câmeras e muita vontade. Se jogamos de cabeça no desconhecido. Desconfiávamos a todo tempo, e aprendemos a ter que confiar no longo do caminho. Esse é um local que transborda cultura, encantos e mistérios a cada esquina. Bem-vindo a fascinante Medina de Fez. Bom dia, bom dia. Mais um dia. Segundo dia, né? Chegou cedo. Primeiro dia, já deu para aproveitar. E é isso, mano. A gente está naquele hotel que eu falei, o Riad. Pelo que eu percebi, é um hotelzinho de família, tá ligado? Os caras moram ali, fazem alguns quartos ali e alugam. Então é bem legal, estamos bem localizados. E agora a gente está aqui no Blue Gate, ó. Aqui é a entrada para Medina, mano. Onde que é, onde tudo acontece. Aí, ó. E mano, esse horário a gente acordou bem cedo, 7 horas é o melhor. Tá vazio ainda, mano. Porque eu acho que só abre às 9 e tudo. Vou tentar fazer uma fotinho aqui, ó. Olha que da hora, família. É como se fosse a entrada mesmo da cidade medieval, né, mano. Olha o tamanho dessa porta aqui, ó. Ferro muito forte, mano. Então adentramos, mano, aqui na Medina. Tudo vazio ainda, acho que abre umas 9 horas. Então para quem quer mais calma, cola cedinho, mano. 7 da manhã. Mas assim, quando está cheio de pessoa, é da hora também. Então é isso, mano. Estamos adentrando aqui na Medina. Vamos explorar tudo isso aqui, mano. Mano, olha que foda. Olha a plaquinha da Kodak, mano. Isso eu queria levar pra casa, hein. Olha o Zezé. Olha que bonito isso aqui. Bebedor dos caras. Meu, da hora que você começa a reparar, mano. Em Lisboa, em Barcelona. Principalmente em Lisboa. Tem várias coisas parecidas, mano. Porque teve uma época dos mouros lá, tá ligado? Na Europa tem muita coisa dos árabes, tá ligado? Olha o kitzinho do Diogo. Cartucho carregado, hein. Um moleque, dois. Um moleque, dois. Um moleque, dois. Cachorro é a melhor coisa do mundo, mano. Olha aí. Aqui só tem gato, né, mano. É. A maioria é gato. Aí, ó. O melhor guia a gente acabou arranjando hoje, hein. O Zé Pulguinha, mano. Você já posou pra foto agora, hein. A orelha dele. Nossa, que legal. Zé Pulguinha. O Zé Pulguinha é guia e modelo, mano. Estão entendendo. Tô com vontade de levar pra cá, viu. Pega essa porta. Isso aqui deve ser medieval, hein, mano. Deve ser um forninho, ó. Isso aqui é uma cidade muito, muito antiga. Nossa, o bequinho é apertado aqui, Zé. É só para os fininhos. Chegando em casa, mano. A gente que não repara, chega. Ah, obrigado. Estão perdidos nos becos aí, mano. Olha o Zé Pulguinha. Um labirinto, mano. Um labirinto, mano. Infinito. Olha. Para sair daqui agora vai ser difícil, hein. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Vamos lá. Hei楽 sagte aqui. Aqui os lixeiros, mano, eles usam as molhinhas ali, os burrinhos, tá ligado, pra transportar o lixo, mano. Eles vão andando pela cidade e vão pegando o lixo e é diferente, mano. Nunca tinha visto e por isso que tá tudo tão limpinho aqui, mano, os caras realmente estão sempre limpando, mano. É da hora demais isso. Música O estresse é uma experiência incrível. A cada esquina algo novo acontece. É um local onde pulsa a vida. É uma experiência sensorial. E no meio dessa confusão há sempre vários vendedores tentando te oferecer algo. Foi aí que resolvemos aceitar o convite de um deles e ver aonde tudo isso podia nos levar. Música Aqui vamos resolver as terrasas. Eles dão essa hortelã aqui, ó, porque o cheiro é muito forte, mano. Caralho, do nada. Tiozão pôs nós na rua, trouxe nós aqui, entramos na loja e tamo saindo aqui. O que a gente mais queria vir, mano. Sim, por que coisa você tá lá? Mano, ali tem a pelo de cordeiro, aqui as peles da cabra, de camelo, são de vários. Fica secando lá nas montanhas. Depois vem aqui tratar, fazer a tintura, limpar. E o rapaz, ele tava explicando, mano, que isso aqui é o coração de Fess. Tem mais de 500 anos isso aqui, mano. E resolvemos continuar seguindo pra ver até onde isso iria nos levar. Para comprar, para ver. Se gosta de algo, compra. Se não gosta, não há problema. Em todo o ciclo, não há obrigação. Comeridos. É, a gente achou que nem a combina. pra comprar nada nessa loja, mas a gente tava enganado. Obrigado. Tem aqui, send to, e-mail. As ideinhas são essas, o cara levou nós no couro, levou ali, aí ele começa a falar casa de família, aí leva em outra, mas é da hora a experiência, mano. Aí ele tá levando agora em outra. Casa de pô, braço. É tua casa aqui? Sim. Vai ver a casa, cheia de coisa pra comprar. Põe de um tralassinho. Aí, ó. É os tapetinhos, pai. É, é, é o meu último agradável. Vai, mano. Vai, mano. Aí, ó. Ele fala que vai levar na casa de família, do nada, agora é o Caíbo na loja de tapete, mano. É esse trânsito. Prime mais um, hein. É uma experiência foda também, a gente vê coisa que a gente não tá acostumado, mano. Essa loja, isso aqui, ó. Às vezes você coloca uma coisinha de 10 conto, em respeito, ajuda os locais, tá ligado? A loja, até é isso. É, realmente fazer compra no Marrocos é uma experiência totalmente fora do comum. Essa é a parte dos artesãos, o local da Medina que realmente chamou a atenção. Aqui tudo permanece como nos tempos antigos, com técnicas ancestrais, tudo trabalhado à mão e com muita calma. Argentina, Brasil, Argentina, Turquia e Morrocos. Marrocos. Você é de Fes? Sim, eu sou de Fes. O meu origem é em... 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 em Sahara. Sahara? Ah, Sahara. Sim. Não é Sahara. Pode eu ver? Oh, oh, oh. Cheap horn. Ah, cheap horn. Sim. Cheap horn. Cheap horn. Cheap horn. Cheap horn. Cheap. Cheap horn. Cheap horn. Nossa, você é satanã. Cheap horn. Cheap horn. Ah, mas esse não está aqui na foto. Esse é meu pai. Ah, meu pai? Aqui? Não, não. Ele está em casa. Ok, mas ele estava em casa? Ok, mas ele estava em casa? Sim, sim. Ok, o mesmo. Ok, o mesmo. Nós temos que fazer uma foto para você colocar aqui. Ok. Vamos lá. Sim, eu vou. Seguimos caminhando e encontramos essa tinturaria de tecidos. Aqui ele me conta que ele é um deles que trabalha há anos nessa loja e que aparece nessa foto aí que o senhor me mostrou. Aqui, ver todo esse trabalho feito à mão é interessante, porém também contraditório. Resgata várias tradições antigas, mas também expõe riscos no trabalho, mostrando como as pessoas lutam para sobreviver. Então, vamos lá. Música Música Aí ó, tomando um cházinho portareiro tradicional. Ó que visão daora aqui ó. A galera tá sendo muito receptiva mesmo com a gente, até pra fotografar assim, todo mundo recebe bem, o pessoal pode fotografar, e é isso, a gente tá se sentindo bem aqui, segundo dia, muita coisa pela frente. E olha onde a gente parou também, várias fotos da cidade antiga, não é por acaso. Amanhece mais um dia, como de costume saindo cedo. Lá fora só se ouve o cantar dos pássaros e do Adzan, que é o chamado A Oração no Islã, um canto realizado para convocar os muçulmanos a cinco orações diárias. É um som relaxante que cria uma atmosfera única na Medina. E assim seguimos nossa jornada pelo labirinto da Medina, sem destino certo ou roteiro, apenas deixando o local se apresentar. Música 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 O André queria vir à Universidade. Explica aí pra nós qual que é essa aqui, pai. Então, pelo que eu entendi, essa é tipo uma escola de estudos islâmicos, né? E parece que essa aqui não tem mais vínculos religiosos, então a gente pode visitar. E é muito lindo, né? A arte aqui é maravilhosa. As madraças são escolas de estudos islâmicos. E essa é a madraça Atarini, construída entre 1323 e 1325. Mano, olha esses detalhes, mano. Pareça os trampos que você faz, né? Imagina quanto tempo levou pra fazer isso, mano. Hoje em dia nem mais existe coisas assim, tá vendo ali? Nas paredes, alguns detalhes são frases do Alcorão. É uma das mais bem conservadas e bonitas de todo o Marrocos. E é tudo isso aqui assim, mano. Tudo detalhadozinho assim, mano. Surreal, mano. Eles deixaram a gente subir também na parte de cima aqui e pega a visão da janela. Pelo que eu entendi, é onde a gente tá agora é o quarto dos estudantes que vinham estudar aqui nessas madraças, né? Que são as universidades. E é um quartinho mínimo, que tem essa janelinha aqui. Não sei se dá pra ver. É. O espaço de uma cama aí só. Nossa, é muito pequeno, mano. Nem uma cama grande em casa. E eram os estudantes que cavam aqui, né? Olha que visão louca que a gente tá tendo daqui, mano. A gente abriu as janelinhas aqui, ó. A gente abriu as janelinhas aqui, ó. A gente abriu as janelinhas aqui, ó. Tá vendo? Eu enviou você na Facebook, Whatsapp, ok? Eu não... É mamãe! Mamãe! É mamãe! Que brisa mano, do nada tinha uma escolinha ali, a professora pediu para entrar, fiz as fotos das crianças, muito da hora mano, criança é um ser especial né mano, todo lugar do mundo mano, muito foda. Mano, agora a gente tá na missão de fazer a barba, que a gente tá com a barba grande já, não trouxe gilete, vamos ver se a gente acha, o Diogo falou que vai fazer um bigodinho fininho, vamos ver. Olha o salãozinho que estalha, ele pode filmar, pode filmar, como é que eu digo bigode pai? A little moustache, like a moustache, like this. Little, little. Just here and then here we finish. My father, five or two, so my father is here. So how should I see my birthday? What do you feel? What's your name? Marinojo? Si. Aziz. Aziz, nice to meet you Aziz, Guilhermo. Mucho tempo, anos, muitos anos que trabalha aqui, si? Também. Si. A comunicação com Aziz foi um pouco limitada, pois aqui no Marrocos todos falam árabe ou francês, e em alguns locais também se fala espanhol. O carnaval do São Paulo. Carnaval? Carnaval. Aproche? Samba. Gusta carnaval? Samba. Si. E Brasil futebol, gusta? Futebol, sei maintenant. Si bien, si bien. Pule. Revileno. Fevileno. Revileno. 종ifer, sei maintenant. Maisles. Clico. Clico, c αრ. E K. 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 The best. The best one from Marrocos. Lo mejor de K. Marrocos, qual esse? É, aqui eu acho que ele já não estava entendendo muito E a conversa acabou por ali mesmo Quero que eu envie para você a foto, queres? Não, não queres? Ok Ficou bom, hein? Sempre quis fazer essa série de barbeiro e agora começou, hein? Muito obrigado Olha o bigodinho do tio Fizemos ali no barbeiro, olha o disco mesmo, original E é isso, mano Ficou bom Seguimos perdidos nesse grande labirinto E em uma dessas vielas encontramos mais um cordume Resolvemos entrar para dar uma conferida Aqui, olha, todas as pelezinhas secando no sol Olha o pessoal ali trabalhando Acho que ali tem a tinturaria Olha a quantidade de couro que tem aqui Aqui, olha, as pelinhas tudo secando Acho que já está tingido aqui Tem um cheiro bem forte aqui, mano E o da hora que aqui, olha, na partinha do couro tem uma visão panorâmica da cidade também, olha Aqui tem um cemitério Quando tem é cerâmica, tudo trabalhado aqui, é privado de quem tem dinheiro Então, legal que aqui uma coisa vai levando a outra A gente entrou ali na fábrica de couro Aí o cara abriu um portão, já deu aqui nos fundos E agora a gente vai começar a subir tudo esse morro aqui Tem uma parte antiga que chama Tomos Que consegue ver uma visão mais da hora ali da cidade toda Ali parece que é bem da hora Partiu, Zezé? Partiu Vai dar uns cliques ali, tem umas ovelhinhas ali, olha, para compor Cabrito Cabritinho Mentira, não sei o que queira aí Que bicho que é aquele Pega essa visão, mano Os dois lados é da hora, olha Olha o lagra ali agora Mano, aquele de chifrão está mirando Pegou o golinho, mano O lagra Isso aqui é uma ovelha, mano É um bode O que que é isso aí? Deixei nos comentários aí abaixo Então família, acho que o melhor lugar para encerrar é aqui nas ruínas da muralha Aqui no muro, né, que cerca toda a muralha aqui Toda a Medina A gente rodou tudo isso aqui de ponta a ponta Teve dia que a gente saiu sete da manhã e voltou sete, oito da noite Eu fiquei surpreendido com o povo marroquino Com a recepção É totalmente diferente do que os filmes passam A fotografia, então, nem se fale É composição para todo lado É luz, é cor, é muita informação O que vocês acharam aí? Acho que é isso Cada esquina é uma surpresa, né Para fotografar é um prato cheio Para quem gosta de fotografar a rua Foi muito bom E a gente também tinha uma ideia Que talvez não fosse ser tão fácil o acesso assim Mas as pessoas gostaram muito também de ser fotografadas Muitos deles pediam A gente quase não teve nenhum problema Fotografando as pessoas na rua Então isso foi legal também E a gente pegou também Diferentes tempos, né A gente conseguiu pegar um pouco de chuva Sol Chuva e sol junto A época também, eles estão em Ramadã, né Exato Isso muda tudo A roupa, a vestimenta Exatamente É, eu acho que a gente acabou tendo uma experiência Diferente do que a maioria das pessoas tem Mas na verdade Isso foi uma experiência interessante De ver também eles no Ramadã, né Explica aí, mano O que é mais ou menos Ramadã Assim, só para o pessoal entender mais ou menos É, pelo que a gente, né Pelo que a gente aprendeu com os locais Acontece uma vez por ano Então durante um mês Os homens e as mulheres Fazem jejum durante esse um mês Então eles só podem comer quando o sol se põe E antes do sol nascer Então durante o dia eles têm Eles têm que ficar de jejum Nesse meio tempo é bem interessante também Que o pessoal fica ouvindo Como se fosse um mantra, né Aquele som do Alcorão O pessoal fica lendo o dia todo Fica estudando Fica mesmo Você sente que o pessoal está mesmo Numa cena em meio Como eu posso dizer Em trânsito Assim, todo espiritual Todo interiorizado E isso é muito bonito também De passar e observar E foi muito interessante Finalizando, fala a experiência Que você achou do Marrocos Eu já viajei bastante Já estive em outras partes também Claro que cada parte tem o O teu toquezinho ali Especial que marca muito Mas Marrocos provavelmente foi Dos melhores lugares que eu já fui Da minha vida até hoje Porque foi uma cidade que marcou E marcou muito Tanto pessoal Observando isso tudo Como pra fotografia Foi um aprendizado Gigantesco Foi lindo Sim, adorei fotografar E não só fotografar Mas também conhecer E interagir com o povo local Viajar Em pouco tempo A gente conseguiu ver bastante coisa Apesar de ter sido Uma viagem rápida A gente aproveitou o máximo Do começo até o fim do dia A gente conseguiu ter tempo Pra fazer tudo o que a gente queria Então acho que é isso Recomendo muito vir pra cá Essa nossa experiência foi bem positiva Claro que foi aqui só na Medina A gente não conheceu o resto Mas a gente foi muito bem recebido Muito obrigado aí Marrocos Pela essa experiência Obrigado a todos os Abdus Todos os Abdus Mohamedes e Mustafás Que conhecemos por aí E é isso mano Espero que vocês tenham gostado A gente fez aí com coração Esse vídeo aí A gente queria fazer algo Bem da hora E é isso Espero que vocês tenham gostado E até as próximas aventuras Aí pelo mundão É nóis Salve o fotógrafo ambulante Aquele abraço Processo Bom pessoal Quero agradecer a todos Que assistiram até aqui Espero que tenham gostado Nossa experiência em Marrocos Foi especial Já que muitas das vezes As pessoas que vão para fotografar Não tem a mesma vivência E podem acabar se sentindo desconfortáveis Então se planeja visitar Pesquise bem Se tiver qualquer dúvida Deixe aí nos comentários Esse é um projeto totalmente independente E sua colaboração é muito bem-vinda Você pode apoiar clicando no botão Valeu No Youtube E fazendo uma doação Ou também se preferir Comprando o nosso livro dessa viagem E o link vai estar aí na descrição Dessa forma a gente pode aí Continuar outros projetos como esse E quero encerrar esse vídeo Agradecendo ao povo marroquino Pela sua recepção Sentimos em casa Foi uma experiência cheia de aprendizados Obrigado Marrocos Mais uma loja hein rapaziada Mais uma hein Como se chama Amid Guilhermo 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 E aí é claro Não poderemos finalizar esse vídeo Sem mostrar quem foi a figura Mais marcante da viagem Prepare-se para uma verdadeira aula Sobre como vender um produto Shukran Jazilan Jazilan É fácil Shukran Jazilan Shukran Jazilan Muito obrigado Muito obrigado Apresento a vocês Nosso amigo Abidu Shukran Jazilan Sim Com o shipping Includa R$5.500 Brudinho Mano, como nós já tá Você tá entendendo porque você acaba comprando Você fica à vontade Brudinho Um canfas Eu tenho canfas E ele tá negociando Trouxe chazinho Já vai conseguir vender um aqui Sim 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 Touch this one Touch this one One this This is only woven Like blankets This is woven Touch, touch Feel it Feel it To feel, to feel This is like blankets Aprende, isso aqui é uma aula De vendas, de marketing This one is more expensive, no? No, not expensive No real? Yes Maybe One lady One lady One lady Yeah Yeah, yeah Whole life Yeah, whole life Maybe it has only one piece And that woman has only one piece One piece Resumo da história Compramos o tapete E agora vamos ver o rooftop dos caras, mano In the house The whole night's house Thank you Abidu Thank you Abidu for this view Yeah Thank you brother Thank you Thank you, thank you very much Thank you No problem This is Monsolay Muledris Ok Yes No tom de Merinid, very old one 17th century This is crazy, man It's being an incredible life This man, it's a lot of blood Thank you Brazil Thank you Abidu Thank you We love Morocco From my heart, believe me From my heart Not only from money you give me money No, no, it's not the experience It's the change It's the change I eat Listen I eat a lot of money Believe me I eat a lot of money Now Alhamdulillah He's Thanks of the God You have children You have the wife If you Not happy here You go One One man Two man No go here Yeah You make the food Oh, Abdul Come I don't go Yeah You want to stay in the mountains I want to stay in the mountains It's better You have a kif I know the kif Yeah I'm happy That's good Believe me Believe me Believe me, brother And our journey came to the end This was an incredible journey That was an incredible journey Cheap of learning Showing how to travel It's important to know new cultures And understand a little bit better The world in which we live Ah, and remembering once again When you go to Morocco To study well Because many places Are not so receptive With photography And if you're a woman Unfortunately You have to pay attention Leave in the comments Any questions And if you're interested In our photo book This trip The link is in the description I'm going to ask you To share this video Comment what you found And leave that like Thank you Thank you for watching Until next time Until next time Thank you, brother Bye 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 And in the next episode We're leaving the city of Fess And we're heading to Shefshawa A famosa cidade azul Então já ative o sininho E não perca o próximo episódio Nos vemos lá